Bom, bom dia, professoras e professores. Hoje nós vamos iniciar o desdobramento dessa semana. Eu sou a Ana, PCNP de Ciências, juntamente com a Juliana e a Sara. Então, uma ótima formação para todos nós. Os objetivos da formação dessa semana é que os professores possam dialogar com seus pares sobre os desdobramentos da formação da sequência de atividade 2, parte 1, nas escolas, se aprofundar dos conteúdos e estratégias que serão trabalhadas na formação de sequência de atividade 2, parte 2 de Ciências da Natureza do Terceiro Bimestre, e também se apropriar das sugestões de atividades da formação SA2, parte 2, de Ciências da Natureza do Terceiro Bimestre, para os tempos de ATPC nas escolas. Nós vamos iniciar com os diálogos sobre os desdobramentos da formação passada, aonde o eixo temático é a educação ambiental, para Ciências, nono ano, no Caderno Aprender Sempre, Biologia, Química e Física, para a Terceira Série do Ensino Médio. É importante a gente voltar a frisar que em cada uma dessas sequências de atividades é necessário o aprofundamento nas temáticas relacionadas à educação ambiental, que é o eixo que nós estamos trabalhando no terceiro bimestre. Vou falar um pouquinho sobre os objetivos gerais, para que o professor, levando em consideração seu contexto de trabalho e seus saberes de experiência, ele possa identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos de aprendizagem de cada aula. Também organizar sua gestão de sala de aula, prever momentos que estimulem as interações estudante-estudante e entre estudante e professor, e também aplicar essas atividades nas suas turmas. Diversificar metodologicamente as suas aulas, levando sempre em consideração as especificidades dessas etapas, também a realidade da escola, o contexto híbrido atual, de modo a potencializar essa participação dos estudantes, a autonomia desses estudantes e também o engajamento deles. Dialogar, sempre que for possível, com outros professores da área de ciência da natureza, da sua unidade escolar, visando um desenvolvimento de ações pluri e interdisciplinares. E, por fim, potencializar a reflexão sobre a própria prática docente, através da avaliação de ações e também do compartilhamento de experiências com seus pares. Vamos iniciar, então, agora, os conteúdos e estratégias da formação SA2, parte 2. Aqui nós trazemos as dimensões da prática transformadora da educação ambiental crítica e os referenciais teóricos em que se apoiam os materiais com vistas a essa educação ambiental crítica, eles buscam enfatizar as potencialidades em contexto escolar. A referência que trazemos nesse slide é de Luiz Marcelo de Carvalho. Ele foi o autor da primeira tese de doutorado em Educação Ambiental do Brasil. E esse autor, ele estabelece as dimensões da prática educativa que não devem ficar de fora de uma prática de educação ambiental crítica. E, dessa forma, ele sugere que, ao planejarmos uma ação de educação ambiental, a gente deve incluir essas discussões que abordam três dimensões. Os conhecimentos, os valores éticos e estéticos e a participação e cidadania. A dimensão do conhecimento trazida aqui, ela não se limita aos saberes científicos e nem somente à sua forma escolarizada, e sim, é entendido como uma extensão do exercício da subjetividade para a criação de representações dos diferentes aspectos das dinâmicas relações entre natureza e sociedade. Nessa visão trazida, portanto, é importante que a dimensão dos conhecimentos seja trabalhada a partir de uma abordagem mais ampla e que as questões políticas e éticas sejam consideradas. Os valores éticos se concretizam pela aquisição de consciência e responsabilidade social de cada ser humano, e eles se expressam na participação, na cooperação, na solidariedade e no respeito às individualidades e à diversidade. Os valores estéticos, eles procuram explorar a beleza, explorar e valorizá-la, e os mistérios da natureza, enquanto que a dimensão da participação e cidadania, ela é intencionalizada, e ela coloca-se diante da necessidade de sinalizar as direções que pretendemos imprimir as possíveis transformações que queremos. Então, é importante sinalizar que o exercício da cidadania, ele pressupõe a liberdade e a autonomia, e responsabilidade também, e acaba por aproximar essa dimensão das dimensões, conhecimento e valores também. Nessa formação, é retomado o objetivo específico da SA1, que o professor, levando em consideração o seu contexto de trabalho e os seus saberes, possam incluir no planejamento as abordagens que vendenciem o contexto socioambiental em que a escola está inserida, e também que proporcione discussões sobre essa realidade. Outro objetivo específico agora da sequência 2, é que o professor, levando em consideração o seu contexto de trabalho e os saberes e experiências, proporcione aí diversas formas de conhecimento a respeito do meio ambiente, e busque enfatizar o valor da cultura e da sabedoria dos povos tradicionais, e favorecer a reflexão dos valores que diferentes grupos sociais vão estabelecendo com o meio ambiente. Propomos aqui a seguinte reflexão, de acordo com os seus saberes e as suas experiências, o que não pode faltar em uma ação de educação ambiental no contexto escolar? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da área de ciências. Após nós termos trabalhado os objetivos gerais, nós vamos discutir um pouco agora o objetivo específico proposto para essa formação de sequência de atividade 2. O objetivo específico é proporcionar discussões sobre as diversas formas de conhecimento a respeito do meio ambiente, a fim de valorizar a cultura e a sabedoria de povos tradicionais. Então aqui nós temos essa aula com o título Minimizando Impactos Ambientais, e o objetivo dessa aprendizagem é propor estratégias para aumentar a biodiversidade de espécies vegetais e animais nas áreas verdes da comunidade. Aqui a gente pode associar também o associativismo, que tem como finalidade a promoção de uma comunidade, fazendo com que ela saia do anonimato, e auxiliar também para que essa comunidade tenha uma maior expressão política, social, econômica e ambiental, que é o eixo trabalhado nesse bimestre de educação ambiental, trazendo aí uma educação ambiental crítica. Então fica como sugestão aqui trabalhar essa cultura de povos tradicionais e também a própria comunidade local. Como foco na atividade, nós trazemos aqui um exemplo de uma horta, onde nessa atividade o aluno vai fazer uma reflexão sobre o meio que ele está inserindo, podendo desenvolver nessa atividade ideias que pode levar ele a compreender possibilidades do uso da terra na sua volta, incluindo a forma sustentável, tudo de acordo com a sua realidade, com a sua cultura, e a sabedoria com a colaboração dos seus responsáveis na escola, vizinhos ou a própria comunidade em si, aonde o aluno vive. Então aí fica como sugestão também focar na parte da horticultura e trazendo sempre a conexão com a ideia de pensar globalmente e agir localmente. Como foi falado anteriormente, ao longo do nosso ciclo formativo, nós estamos aí nos aprofundando muito nos pressupostos dessa educação ambiental crítica e é muito importante trabalhar as atividades e propor discussões que abordem essas três dimensões aí que já foi falada pela Juliana anteriormente, que são conhecimentos, valores éticos e estéticos, participação e cidadania. Então aqui dentro da área de ciência da natureza, nós trouxemos aqui essas três dimensões, podendo aí ser trabalhadas dentro das atividades propostas dessa sequência de atividade 2. Então nessa aula 1, que tem como título Conservação da Biodiversidade, e o objetivo dessa aprendizagem é identificar a importância da preservação da biodiversidade e das unidades de conservação ambiental do território paulista, associando-se ao desenvolvimento sustentável, bem como entender o papel humano nessa preservação ambiental. Tem a sugestão da atividade, que seria realizar uma caminhada no quarteirão ou dentro da própria escola. Isso também pode ser sugerido de uma maneira também, onde o aluno possa pesquisar na internet também, através do Google Earth, onde ele vive, ou regiões ao redor, até pesquisar também as unidades de conservação. Então fica como sugestão essa atividade, o professor pode adaptar da melhor forma que ele achar. E aí nós trazemos aí o conhecimento, trabalhar a importância das unidades de conservação, e das áreas de proteção permanente. Saber o que são as unidades de conservação, saber o que são as áreas de proteção permanente, para que o aluno aí reflita o quão importante é a preservação e a conservação dessa biodiversidade para a nossa própria sobrevivência de todas as outras espécies. Dentro dos valores éticos e estéticos, trazer questionamentos sobre as atividades, sobre as atitudes relacionadas à preservação, e ao pensamento de que fazem parte da natureza, que nós estamos inseridos na natureza, e ela faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Então trazer esses questionamentos relacionados a essa preservação. E dentro da dimensão participação e cidadania, seria o estudo de campo da própria comunidade, ou ao redor do próprio bairro onde esse aluno mora, ou ao redor da escola, entender como seria possível minimizar esses problemas ambientais, até do próprio bairro. E aí entra muito naquela parte da educação ambiental crítica, que nós devemos sempre pensar globalmente, agindo localmente. E aí eu trouxe aqui também uma sugestão de um vídeo muito interessante. Eu vou passar só um pequeno trecho desse vídeo, e fica como sugestão para trabalhar com os alunos. É uma animação sobre o meio ambiente. E eu vou passar agora. Eu vou passar agora. Eu vou passar agora. Bom, então eu trouxe só um trecho do vídeo, né? Para que vocês pudessem ter uma ideia do quão interessante é essa animação. E fica como sugestão para vocês estarem aí passando para os alunos, tá? Agora, na aula 2, a gente traz como título a água e as unidades de conservação. O objetivo dessa aprendizagem é entender como os recursos hídricos estão disponibilizados no nosso planeta, trazendo aí a importância da água, como é essa divisão, se ela é igualitária, até mesmo no Brasil. E dentro das dimensões, nós temos aí o conhecimento, que é reconhecer a água como fonte de vida, recurso natural essencial, como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais, e fator como bens de consumo. Dentro da dimensão de valores éticos e estéticos, trabalhar a divisão igualitária desses recursos hídricos, que nós sabemos que não é igualitário, né? Então, trazer aí essa discussão para os alunos. E dentro da participação em cidadania, discutir sobre a importância da água, né? E a sua utilização na agricultura, no comércio, para a geração de energia e para a manutenção da vida na terra. E como que nós podemos aí minimizar, né? E trazer aí, talvez, uma até igualdade para esse consumo. Não só dentro das nossas casas, mas também dentro das indústrias, no fator da agricultura. Sempre realmente entender a nossa realidade, a realidade do outro. Trabalhar também o aspecto da beleza, né? Dos rios, dos mares, quando são preservados. Então, fica aí como essa sugestão de atividade. O professor pode também estar adaptando, mas ela traz mais uma reflexão. Na aula 3, nós temos como título desenvolvimento sustentável. O objetivo dessa aprendizagem é relacionar, né? O impacto das alterações ambientais, né? Decorrentes de catástrofes naturais. Ou até mesmo por perturbações provocadas por ações humanas. Que a gente chama aí da ação antrópica, que é a ação do homem. Como ele modifica o ambiente em que ele vive, né? Na dimensão de conhecimentos, trabalhar aí desastres ambientais, né? Ocorridos no Brasil nos últimos anos. Como os deslizamentos de terra, erosão, enchentes, entre outros. E instigar esses estudantes a pensarem sobre esses desastres e suas consequências para o ecossistema. Como valores éticos e estéticos, trabalhar um pouco da fiscalização, né? No Brasil, dessas áreas. Nós tivemos aí alguns acidentes muito sérios ambientais, né? Em 2015, em 2019. Será que essa fiscalização, ela é eficiente no Brasil? Quanto dessa fiscalização existe realmente, né? Nessas áreas onde nós temos aí muitas barragens. Trabalhar um pouco, né? Esse aspecto com os alunos. E na parte de participação e cidadania. Trazer, né? Para que eles possam relatar, dentro mesmo das suas vivências. Algum desses eventos naturais, né? Como erosão, deslizamento de terra. Explorar com os alunos, né? Formas de minimizar esses casos de queimadas na época da seca. E buscando soluções para o desmatamento. Embora essas soluções, elas não dependam só da gente. Dependam aí de uma série de fatores governamentais. Políticas públicas. Leis, né? Que geralmente acabam sendo afrouxadas. Diante desse cenário que nós temos. Mas tentar buscar com os alunos aí formas de minimizar isso localmente. Trago como sugestão também o vídeo A História das Coisas, né? Que trabalha muito aí a questão do consumismo exacerbado, né? Que hoje em dia é sempre colocado em ênfase. E às vezes... E na verdade é importante a gente trazer também de onde vem tudo isso, né? Para que os alunos percebam que nada brota, né? Tudo vem aí de uma fabricação, de uma exploração de recursos naturais. E isso acaba modificando o ambiente. Trazendo aí consequências. A aula 4 e 5, nós alinhamos elas de uma maneira onde possa até ser trabalhada de uma forma integrada, né? Os cuidados com o solo e também entendendo a importância dos vegetais para a natureza. Então, nós trazemos aí para essa aula, tem como objetivo analisar o uso dos solos e a importância da cobertura vegetal para a conservação das bacias hidrográficas. E também coletar dados e evidências, né? Que validem ou não as informações da importância da cobertura do solo. Para sair daquele senso comum, né? Nós sabemos que a cobertura do solo é importante, mas o quão importante ela é e por que ela é importante? Instigar e trabalhar isso com os alunos. E dentro das dimensões de conhecimentos, trazer questionamentos, né? Qual que é a importância do solo? Por qual razão nós devemos nos preocupar com a preservação do solo? Questionar se os estudantes já vivenciaram situações em que houve erosão na sua região, deslizamento de terra ou se eles viram somente pela televisão, reportagens. Trazer aí, né? Saindo do senso comum, a real importância da cobertura vegetal do solo. A gente pode trabalhar até o ERRD, que é a redução de riscos e desastres, porque nós temos aí muitas moradias desordenadas, né? Situações de pessoas que vivem em áreas de risco. Então, é importante trazer esses questionamentos dentro dos valores éticos, né? Obviamente, entra a moradia, a questão dos agrotóxicos, né? Em todas as regiões aí de agricultura, o desmatamento que está relacionado também ao consumo do alimento, né? Para a construção aí de áreas de pasto. Tudo isso sai do senso comum e traz uma realidade nossa e também do próprio país e até globalmente. Então, é muito importante trazer essa visão holística da importância do solo para nós, para a nossa própria alimentação, mas até onde nós estamos também contribuindo dentro, né? Do nosso cotidiano, da nossa alimentação, para que esse desmatamento ocorra. Trabalhar também a questão das leis, né? Dos agrotóxicos que são aí realmente colocados em grande escala nas grandes agriculturas. E como participação em cidadania, potencializar, né? Saber o que potencializa a erosão do solo, pensar em quais ações e manejos poderiam minimizar tudo isso. Isso pode até ser numa praça que o aluno tem na frente da casa ou até na região ao redor da escola, dentro da própria escola. É importante potencializar essa visão com os alunos. E por fim, a aula 6 tem como título Minimizando Impactos Ambientais. Aqui a gente tem, né? Como objetivo de aprendizagem, propor estratégias, né? Para aumentar a biodiversidade das espécies vegetais e animais nas áreas aí da própria comunidade. Nas áreas verdes da comunidade, do bairro, da sua cidade. E como conhecimento, a gente traz aí uma frase, né? Muito falada. Até encontros, né? De meio ambiente, encontros climáticos. Que é o Think Global, Act Local. Que é Pense Globalmente e Age Localmente. E também trabalhar um pouco as ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que estão muito presentes aí, né? Dentro da educação. E é um movimento que está sendo muito, muito forte, né? Que é a Agenda 2030. E tem aí diversas situações que nós podemos trabalhar com os alunos. Dentro de valores éticos e estéticos, trabalhar a responsabilidade. Sendo ela social, cultural e ambiental. Porque quando eu entendo o ambiente que eu vivo. Eu entendo a importância daquela espécie, daquela vegetação. Eu vou ser capaz de entender o quão importante é necessário preservar. A gente fala muito, né? Da questão do aquecimento global. Trabalhar isso com os alunos. E muitas vezes o senso comum traz que aumentar a dois graus do planeta. É como se, para nós, não nos afetaria. Mas afetariam espécies importantes que mantêm a vida. Diversos carnívoros e herbívoros nos mares, né? Que são os fitoplanctons, né? Eles constituem a principal fonte de produção de matéria orgânica na água, né? E desses seres tão minúsculos, depende todos os outros animais. Tanto herbívoros quanto carnívoros. Então, é importante colocar que a terra vai continuar no sistema solar. E caso essas ações tão destrutivas continuem, né? A nossa própria sobrevivência está ameaçada. Então, essa responsabilidade social, cultural e ambiental é importante trazer para nas aulas, né? Trabalhando esse eixo crítico da educação ambiental, como foi sugerido nessa sequência de atividade. E, por fim, a participação em cidadania, que é refletir em nosso entorno, em nossa comunidade, nossa escola, bairro. Quais questões ambientais nós podemos identificar e que soluções nós podemos propor. Desde uma simples atitude de reciclagem ou até mesmo de diminuição do consumo. Como entender a importância das outras espécies, a importância ali daquela cadeia alimentar que depende, né? Não só os seres humanos, mas outros seres vivos. Então, ficam todas essas sugestões, como nós sempre bem colocamos, nós sugerimos, né? E trouxemos aí essas dimensões, conhecimentos, valores éticos e estéticos e participação em cidadania que podem ser inferidos dentro dessa sequência de atividade de ciências. Muito obrigada, eu passo a palavra. Vamos agora à proposta de biologia. Então, como eu já apresentei antes, aqui são as dimensões da prática transformadora. Em valores éticos, para associar ao conteúdo, nós temos aí o respeito à diversidade e a grande variabilidade dos seres vivos, o reconhecimento da relevância dos estudos científicos nessa busca pelo conhecimento da evolução das espécies, a valorização da vida de forma integral, a liberdade de expressão e o respeito às diferentes opiniões e a preservação de ambientes de pesquisa. Para discutir os valores éticos, nós podemos trazer aí nessas diferentes aulas, por exemplo, um pouquinho sobre o darwinismo social, as interpretações errôneas das teorias, principalmente da teoria da evolução, trazer ali na parte que trata mais sobre genética, falando um pouco sobre os superbebês, o melhoramento genético, a seleção artificial. Nas aulas que falam um pouquinho mais da história evolutiva, trazer sobre a conservação dos sítios arqueológicos, a perda de grande parte de vestígios e fósseis e a falta de políticas a respeito da preservação desses locais. Nos valores estéticos, a gente traz essa frase, a beleza de desvendar os mistérios do nosso mundo. E para isso, eu trago um trecho do vídeo de História da Vida na Terra em 8 minutos do canal Ciência todo dia para a gente apreciar um pouquinho essa beleza da natureza e da pesquisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na dimensão participação e cidadania podemos explorar a divulgação de conhecimentos, os debates e os júris simulados e reflexões como Como eu participo das decisões dessas temáticas ou das decisões científicas no geral? O que fazer para mudar esse cenário onde nós temos pouca participação? Espero ter contribuído, passo a palavra Olá professores e professoras, tudo bem com vocês? Então trazemos aqui dentro de componente de física algumas contribuições e sugestões para o trabalho articulado com as dimensões da educação ambiental Então trazemos aqui o tripé da dimensão política da educação ambiental Então temos aí três dimensões que estão articuladas A dimensão dos conhecimentos, a dimensão dos valores estéticos e estéticos e a dimensão da participação cidadã Retomando lá no início das orientações do material volume 2 do Aprender Sempre Temos aí as habilidades que estão aí, que ancoram os objetos de conhecimento para o trabalho dentro do programa de recuperação e aprofundamento Então a habilidade da terceira série do ensino médio Reconhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida Nas transformações nucleares para explicar seu uso na geração de energia elétrica na indústria, na agricultura e na medicina Tais habilidades, por sua vez, vêm de encontro com a contemplação dos seguintes objetos de conhecimento Núcleos estáveis e instáveis, radioatividade natural e induzida A intensidade da energia no núcleo e seus usos médico, industrial, energético e bélico Radioatividade, radiação ionizante, efeitos biológicos e radioproteção Temos aí as habilidades suporte da segunda série do ensino médio Explicar as propriedades térmicas das substâncias associando-as ao conceito de temperatura E a sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas, lá no primeiro bimestre E também uma habilidade do SARESP H47 Reconhecer aplicações e avaliar argumentos sobre os riscos e benefícios da energia nuclear Em diferentes setores, como na medicina, agricultura e geração de eletricidade Bem, para começo de conversa, fizemos aí uma análise de todas as situações De todas as aulas da sequência de atividade 2 E verificamos aqui que, ou seja, apesar de termos um tripé aí Das dimensões políticas da educação ambiental Cada aula privilegia aí uma dimensão E ao momento que a gente vai progredindo, essas dimensões vão se interconectando Eu já deixo claro aqui para vocês que essa análise pode ter vários olhares Esse é o nosso olhar Talvez o olhar de vocês seja diferente Então na aula em 2, estabilidade nuclear, as partículas elementares e suas interações A aula começa com um texto sobre estabilidade nuclear E ela traz aí como objetivo de aprendizagem Entender a estabilidade nuclear como resultado de diferentes tipos de forças fundamentais Que são as quatro forças, né? Força nuclear forte e fraca Força eletromagnética Perdão, são as três forças, né? Aqui, para começo de conversa, privilegia-se a dimensão dos conhecimentos, né? O conhecimento sobre a estrutura atômica Particularmente o núcleo do átomo É interessante retomar, nesse momento, que a natureza caminha para a estabilidade E as partículas também, o núcleo, ele tende a adquirir uma estabilidade Para ele adquirir essa estabilidade, nem sempre ele é estável Precisa acontecer aí algumas manifestações que veremos adiante É interessante que dentro dessa aula, temos aí uma atividade de pesquisa Essa atividade, ela pode ser utilizada utilizando a aula invertida, né? Que eles recomendam uma pesquisa sobre as quatro tipos de forças, né? A força eletromagnética, a força nuclear forte e a força gravitacional Temos aí ainda a dimensão dos conhecimentos Mas essa pesquisa, ela abre campo aí para mobilizar também A dimensão dos valores éticos e estéticos Através principalmente de uma questão, que é a questão número quatro Que pergunta-se qual foi a relevância da descoberta das forças elementares para a ciência O campo é uma resposta de cunho pessoal Mas a intervenção de vocês, professores, pode aí termos aí levar a vários caminhos, né? Inicialmente começando lá pelo uso bélico dessas forças Da manifestação delas, causando aí desastres humanos e ambientais E atualmente vindo para o uso dessas manifestações Em alguns campos aí, principalmente da agricultura, uso médico e por aí vai Na aula três, ela retoma aí a famosa equação de Albert Einstein, né? A equivalência massa e energia A relação aí importante, né? Da massa e da energia Nós temos aí, podemos articular aí as duas dimensões Conhecimentos, valores éticos e estéticos, né? Partindo aí das informações do texto São construídos novos conhecimentos acerca da relação matéria e energia Através das questões propostas, os estudantes compreendem as equivalências Na atividade temos aí alguns exercícios de cálculo, né? Da aplicação da equação Massa vezes, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado E na dimensão dos valores, é possível discutir a pertinência da aplicabilidade A esses processos altamente energéticos, né? A gente tem aí a famosa equação Está estritamente ligada com as manifestações nucleares, como exemplo, né? Dando prosseguimento, na aula quatro Começa-se a falar sobre os decaimentos Decaimento alfa, o beta, o gama, né? E como já foi retomar, dito anteriormente Os decaimentos é o que fundamenta aí o uso da irradiação Que é utilizado na agricultura, né? As manifestações da energia na forma de irradiação Temos aí, podemos trabalhar aí as três dimensões, né? Conhecimentos Progressão dos conhecimentos acerca das partículas E a equivalência entre matéria e energia Dentro dos valores éticos e estéticos Podemos relacionar e ressignificar esses conhecimentos Às nossas práticas cotidianas Por exemplo, diagnóstico e cura de doenças É por que que, um outro exemplo também Por que que temos que utilizar filtro ou bloqueador solar É um tema muito interessante a ser discutido E na participação em cidadania Depois do desenvolvimento dessas habilidades Os estudantes sejam capazes de fazer escolhas E intervenções no cotidiano Na aula 5, que já foi trabalhada como exemplo Na reunião anterior, né? Aplicações tecnológicas de energia nuclear Então, temos aí, sugere-se uma pesquisa, né? Sobre o uso da energia nuclear em vários campos Temos aí os conhecimentos A aplicação deles no cotidiano Valores éticos e estéticos Refletir acerca da necessidade De fazer uso da energia nuclear Para conservar alimentos E participação em cidadania Existem caminhos alternativos Temos aí, dentro da problemática da agricultura A gente sabe que o nosso país é muito grande E precisamos, dependemos muito da agricultura E por que que hoje a tecnologia está tão avançada Por exemplo, por que que usamos irradiação Para preservar esses alimentos, né? É um tema aí muito interessante, muito curioso, né? Para pensar aí se existiam caminhos alternativos Por exemplo, favorecer a agricultura local E outros itens aí interessantes Para finalizar a aula 6 Avaliando o que foi aprendido Temos aí o objetivo de aprendizagem Articular os conhecimentos e saberes construídos Ao longo das aulas E resolver problemas relacionados à radiação Processo de acaimento radioativo E a estrutura e estabilidade da matéria Na dimensão dos conhecimentos A aplicação dos conhecimentos no cotidiano Valores éticos e estéticos Desconstruir e reconstruir As crenças acerca da energia nuclear E emissões radioativas Participação em cidadania Por exemplo, realização de um debate Sobre a aplicação tecnológica da energia nuclear A gente sabe que o debate é uma estratégia muito interessante Que promove aí a participação ativa dos estudantes Geralmente eles gostam muito de realizar o debate E a temática A educação ambiental e sim Como um tema transversal Ela permite, né? A utilizar o debate Para os estudantes exporem seus argumentos Dentro do componente de química Como exemplo, na reunião de trabalho É colocado aí na aula 13 e 4 Para iniciar Funções oxigenadas e nitrogenadas Ele traz aí uma ponte Uma questão que fala sobre o etanol Como o etanol é produzido no Brasil? Pesquise como ocorre a produção Dessa importante substância Para a economia do país A gente sabe que o etanol Ele é um dos combustíveis aí Bem utilizados E a partir dessa questão Pode-se fazer o resgate aí Das dimensões E das questões sociais Que estão que permeiam aí O cultivo e a produção do etanol Qual é o foco dessa atividade? Como o etanol é produzido no Brasil? Pesquise como ocorre a produção Dessas substâncias para a economia do país Então, nessa atividade Ela tem como esse foco A partir desse gancho aí Da produção do etanol E gerar aí várias discussões Então, trazemos aí Para retomar Qual a habilidade Em questão As habilidades em questão Nessa sequência de atividades 2 Escrever fórmulas estruturais De hidrocarbonetos A partir de sua nomenclatura E vice-versa Reconhecer Que isômeros Com exceção dos isômeros óticos Apresentam diferentes fórmulas estruturais Diferentes propriedades físicas Como temperaturas de fusão De ebulição e densidade E mesmo as fórmulas moleculares As competências e habilidades suportes As duas habilidades do Saresp H49 Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos A partir de sua nomenclatura E vice-versa E H50 A classificar substâncias como isômeras Dadas as suas nomenclaturas Ou fórmulas Reconhecendo que apresentam Diferentes fórmulas estruturais Diferentes propriedades físicas Como a temperatura de fusão De ebulição e densidade E mesmo as fórmulas moleculares Trazemos aí novamente As dimensões da prática transformadoras Fizemos a mesma análise Das aulas Da sequência de atividade 2 Para ver e articular Quais as dimensões Que estão mais predominantes Na aula 1 e 2 Temos aí os hidrocarbonetos E sua nomenclatura Que traz aí como objetivo De aprendizagem Identificar fórmulas estruturais De hidrocarbonetos A partir de sua nomenclatura E vice-versa Temos aqui a dimensão Dos conhecimentos Traz aí um texto O que é o gás natural Veicular ou GNT Para início de conversa Para início de conversa Atividade As atividades Traz também uma pesquisa Pesquisa o que compõe o gás natural E o gás de cozinha E traz um outro exercício Analisando os conhecimentos Desenvolvidos Escreva as fórmulas estruturais Dos compostos listados A seguir Temos aí como objetivo De aprendizagem ainda A dimensão dos conhecimentos Sendo privilegiada Na aula 3 e 4 Que já foi colocada ali Como exemplo anterior Podemos aí articular As três dimensões Da educação ambiental Traz como objetivo Identificar as fórmulas estruturais E a nomenclatura Das seguintes funções orgânicas Aminas, amidas Ácidos carboxílicos Éteres, éteres, aldeidos Cetonas, álcoois e gliceróis Os conhecimentos aí Conhecer a estrutura Dos hidrocarbonetos E sua origem Dentro dos valores éticos Estéticos Pesquisa e aplicação Dos compostos A partir da sabedoria popular Ou seja Podemos discutir aí A questão do domínio De patentes Apropriação da biodiversidade Partindo da cultura Dos diferentes povos Que já conheciam Fenomenologicamente Ao efeito De algumas dessas substâncias De origem vegetal Partiu-se aí As indústrias farmacêuticas De pós desconhecimento Desenvolver pesquisas Entramos aí Na questão das patentes Questão da Regulamentação de patentes Dentro da participação Em cidadania Escolhas E divulgação Dos conhecimentos É muito importante Quando se Trabalha na perspectiva Da educação ambiental Que o objetivo É sempre Que fazemos Temos que fazer Escolhas Pautadas Dentro dessa temática Fazer uma reflexão De toda uma cadeia Produtiva Principalmente Quando se fala Em substâncias Em consumo Fazer uma reflexão De toda essa cadeia Produtiva E pensar ali Na origem Das coisas Na aula 5 e 6 Propriedades físicas E isomeria De compostos orgânicos Entra aí No tema Isomeria Que é um tema Muito interessante Os objetivos De aprendizagem Estabelecer relações Entre a temperatura De ebulição A solubilidade A estrutura E nomenclatura De hidrocarbonetos Por meio de dados Apresentados em tabelas Temos aí A dimensão Do conhecimento Privilegiada O tema Isomeria Ele traz aí Como objetivo De aprendizagem Construir estruturas De hidrocarbonetos Com base Na forma molecular Para compreender O conceito De isomeria Eu posso trabalhar Dentro dos valores Éticos E estéticos O uso De alguns isômeros Na medicina Algumas pesquisas Que foram feitas Principalmente O famoso Caso da talidomida Que é uma Medicação Uma substância Que foi utilizada Há muitos anos Atrás Que causou Problemas E depois Descobriu-se Que na verdade A talidomida O que causava Na verdade O que tinha Efeito Nos sintomas Era o seu isômero Só como exemplo Existem outros exemplos Vamos lá As atividades Para desdobramentos Nas escolas O link Que você já conhece Bit.ly Barra Roteiro Recuperação Temos aí As duas passas Que vocês podem acessar Com as orientações E com os roteiros Formativos Quais são as sugestões Das atividades Baixar o arquivo Do roteiro formativo Para a ciência Da natureza Do terceiro bimestre E conhecer mais de perto O material Você já tem aí Em mãos A versão digital Dos cadernos Aprender sempre Volume 2 E a partir desse momento Vocês já estão analisando As propostas Da sequência De atividade 2 Pensando em abordagens Que poderão favorecer Discussões Sobre as três dimensões Da prática transformadora Conhecimentos Valores E formas de participação Lembrando aqui Que trazemos sugestões Retomando a fala inicial Vocês têm olhares diferentes Pode ser que vocês enxerguem Com uma análise Dentro do contexto De vocês E de seus estudantes Outras possibilidades Explorar Explorar E se cadastrar Na plataforma Ecofalante Universidades Temos aqui O link Da plataforma Por final Trazemos as referências Que embasou Este trabalho Essa reunião E muito obrigada Pela participação De vocês E a equipe De ciência Da natureza Está à disposição Até mais